sendo disputado especialmente, a gente vai de um para o outro, faz essa espécie de revezamento de rodízio, portanto, o primeiro aparelho para mulheres, o salto, a gente passa a acompanhar agora. Temos apenas seis ginastas participando dessa classificatória do salto, como são quatro finalistas que são definidos, apenas duas não vão avançar. É, vai ficar difícil aí para duas ginastas. A gente vê esse aparelho do salto, é impossível não lembrarmos da Jari Barbosa, que estava até inicialmente cotada para participar dessa etapa, mas não está participando. É a Dominicana Yamilê Penabreu. Olha, o primeiro salto dela fez uma reversão com o duplo mortal para frente. Olha que bacana a reação do técnico. Foi muito legal a reação do técnico, porque esse salto, ninguém apresentou esse salto, né? E ela tentou fazer esse salto na final do Campeonato Mundial do Japão, e ela caiu de costas. Ela não conseguiu girar os dois mortais. Veja que é uma reversão, duplo mortal para frente. É um salto muito difícil. O técnico sai igual um louco para abraçar a sua ginasta. Só faltou botar ela no colo. Exatamente, porque o valor de dificuldade desse salto é muito alto. E ela conseguindo chegar de pé, ela vai ter um desconto muito pequeno de execução. Ela só vai ter um desconto por chegar agachada. E a nota vai sair altíssima. Se ela tiver um segundo salto também muito alto, olha aí, no detalhe, o treinador. Esse treinador eu conheço, ele já fez curso comigo, ele é uma pessoa muito bacana. 15.7, a nota desse salto. É uma nota muito alta. É a nota para medalha nos Jogos Olímpicos, por isso que ele ficou enlouquecido assim. Agora vamos ver o segundo salto, né? Ela tem uma rondada flip-flack, uma pirueta e meia. Você vê que ele está enlouquecido, né? Realmente... Está enlouquecido mesmo. Essa é a dominicana, em Amilê, pena, abreu. É porque o salto que ela fez é um salto espetáculo. Repersão, duplo mortal para frente. Ninguém jamais fez esse salto. E ela conseguiu cair de pé. De novo a gente passa com o pé um dos saltos. É, você vê que na hora que ela toca a mão no cavalo, ela já está girando. Você vê que ela coloca a mão, uma das mãos já está na frente da outra. Ali ela tem um pequeno erro de execução. Ela não crava o salto, mas ela está tão feliz com o primeiro. Eu estou quase chorando. Ela fez o segundo salto, mas eu acho que ela estava mais feliz com o primeiro do que... Quanto foi? Não, não. 14,8. Está aí por tantas notas e a média também. De Amilê Pena Branco. E aí